E aí galera, tranquilo? Agora é pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thalesilva e na aula de hoje eu quero passar aqui pra vocês algumas transições que, cara, todo tecladista deveria saber, tá? São simples, mas são muito práticas e eu tenho certeza que vai te auxiliar nas suas performances aí. O tom de exemplo de hoje é Mi maior e a primeira transição é bem simples, pro primeiro grau. Antes do primeiro grau, essa é uma transição diferente. Você pode fazê-la tanto antes quanto depois. Você pode tocar o segundo grau, que no caso é Fá-Tenido menor, que cai no nosso primeiro grau. Então você toca o segundo grau, que no caso aqui é o Fá-Tenido menor, que sempre vai ser acorde menor, e cai no Mi. O exemplo prático, eu vou pegar aqui a música Porquê Ele Vive, ó. Porquê Ele Vive? Posso crer no amanhã? Porquê Ele Vive? Temor não há? Mas eu vencei, eu vencei, eu vencei. Uma outra ideia que você pode fazer é esse desenho aqui, que é bem interessante. Fazer o primeiro grau, e no caso aqui é o Mi, segundo grau, que é o Fá-Tenido menor, e volta no primeiro grau. E aqui eu tô fazendo uma inversão, mas você pode fazer na fundamental. Na inversão fica com uma sonoridade legal também. Nota inversão. Então, tem um tempero interessante. Então, dentro da sua performance, antes do Mi, você pode colocar um Fá-Tenido menor. Obviamente, pode vir complementado com extensões, mas no caso, só o Fá-Tenido menor. E até uma sonoridade interessante. E se faz essa ideia de antecipação. Isso é bem legal, porque você cria possibilidades dentro das suas performances. Uma outra ideia interessante é para o quinto grau. Que nesse caso aqui é o Si maior. E a ideia é bem simples. Utilizando o próprio tom, você pode fazer o sexto grau antes. No caso é um Dó-Tenido menor. Antes do nosso Si. Esse. A mesma lógica do primeiro grau. Então, antes do primeiro, você pode fazer o segundo. E antes do quinto, você pode fazer o sexto grau. Voltando de exemplo na música Porque Ele Vive. E você pode também, obviamente, usar essa transição que você está fazendo com extensões. Então, pode ser um Dó-Tenido menor com sétima e nona, com décima primeira, com sete, nove, onze, né? Então, as possibilidades vão longe, né? Uma outra transição bacana é para o quarto grau. Que no caso aqui é o Lá maior. Você pode fazer o Sol-Tenido menor com sétima. Isso aqui é bem legal. Para cair no quarto grau. Então, o terceiro grau menor com sétima, cai no quarto grau. Por que essas possibilidades são tão interessantes? Porque enriquecem. Pensa em uma música simples. Igual a Porque Ele Vive. De onde que vem esses acordes, cara? A gente está pensando, basicamente, nessa lógica, dessas transições. E uma, pensando dentro do próprio tom. Acordes que estão um grau abaixo, um grau acima. E fazendo transições. Isso é muito interessante, porque abre um leque gigantesco de possibilidades para suas performances. Músicas que têm uma simplicidade na harmonia. Você pode enriquecer ou embelezar de forma simples, sem denigrir a estrutura base da música. Colocando essas pequenas passagens de forma simples, inteligente e consciente. Então, anota aí. Antes do primeiro grau, você pode fazer o segundo. Antes do quinto grau, pode fazer o sexto. Antes do quarto grau, pode fazer o terceiro grau. E todos esses acompanhamentos podem vir com extensão ou não. Um exemplo prático. Exaltado, exaltado céu, eu varei. Olha que legal. Seria um E, um E, um Lá e um Si. O que a gente conseguiu fazer usando essa sacada? E, posso fazer um pós-tenido menor, volta para o E. Sol-senido menor, que é a passagem para o Lá. Dó-senido menor, que é a passagem para o Si. Parece simples, mas enriquece demais. E eu tenho certeza que você vai conseguir montar bastante ideias com essa sacada aí. Curte o vídeo, deixa muito like, não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!